Independente de qualquer especialidade que você tenha, seja estudante de veterinário que não sabe nem que especialidade ainda você vai ter, mas você vai se formar como clínico geral, seja você clínico geral, intensivista, cirurgião, oftalmo, neuro, qualquer especialidade que você tenha, você vai precisar de dermato na sua vida. Porque 70 a 80% dos atendimentos que você vai ter na sua rotina vai ter algum caso dermatológico. O animal vai ter otite, vai ter pó do dermatite, lambedura de patas, se ele não tiver pó do dermatite, ele vai ter lambedura de patas, queda de pelos, feridinha, peodermite, foliculite, sempre tem uma dermatopatia associada a uma desordem sistêmica, uma desordem endócrina ou qualquer outra desordem. Se você é cardiologista, você vai não escutar o coração do animal, o animal também pode ter uma endocrinopatia associada a uma dermatopatia, que é comum também. Se ele tiver uma desordem sistêmica, então assim, dermato faz parte da vida de quem é médico veterinário, quem atende. E aí você vai me dizer assim, ah, mas eu não atendo muito. Mas se você conhecer dermato, você vai passar a atender, porque você vai ser diferente da maioria. E a maioria não entende de dermato. A maioria acha que dermato, todas as lesões são iguais. E é muito importante você entender isso, porque você vai conseguir atender com segurança, você vai conseguir se direcionar para qual caminho você deve ir. E quando você bater o olho no paciente, você não vai ter mais dúvidas, porque você vai saber qual cada degrau da escada é importante você seguir, para você acertar no seu diagnóstico, no seu tratamento, e esse paciente voltar. E o doutor ficar satisfeito com o seu trabalho, você virar referência na região onde você está.